Oi galera, já tô aqui pra ensinar como criar uma conta no YouTube e enviar os vídeos pra lá. Então, vamos lá. Primeiro, vocês têm que abrir o navegador. Vamos lá, então. Vocês abrem o navegador. Tá abrindo, pera. Aí, abriu. Aí, vocês vão entrar no site do YouTube. www.youtube.com ou .br Eu vou usar o .br Vocês entram. Aí, vai ter aqui. Aí, pra você criar uma conta, primeiro de tudo, você precisa vir aqui, ó. Inscreva-se, aqui no canto. Clica no inscreva-se. Aí, ó. Comece a usar sua conta. Aí, aqui vai ter, ó. Nome do usuário. Pra você começar, vai ser o nome seu. Eu já tenho um, eu só tô explicando pra vocês. Vocês digitam o nome. Aí, depois aqui, local. Seria o seu país. A data de nascimento vai ser quando você nasceu. Pra usar o YouTube, você precisa ter mais de, pelo menos, ó. Coloca 1990. Na hora que você for data de nascimento. Aí, o gênero. Termos de uso. Tem que permitir aqui. Clica aqui, né. Aí, vocês vêm aqui. Aceito. Aí, quando vocês clicarem em aceito. Vai criar sua conta mesmo. Aí, vocês vão logar. Fazer login. Aí, eu vou, vou, vou logar na minha. Aí, ó. Tô logando na minha. Beleza. Loguei na minha. Agora, quando você loga na sua conta no YouTube. Você tem que vir aqui em enviar. Tá vendo? Enviar arquivo de vídeo. Clica. Aí, ó. Aqui, ó. Pressione enviar vídeo. Para selecionar e enviar um arquivo de vídeo. Enviar vídeo. Pra você enviar. Você clica aqui. Aí, vai abrir a pasta dos seus vídeos. Você seleciona um vídeo. Ó. Aí, vai abrir. Vai. Pera. Aqui, ó. Aqui, vai mostrar quanto tempo falta pra postar seu vídeo. O meu aqui falta 26 minutos. Aqui, você vai caracterizar o seu vídeo. Título. Vai ser como vai chamar. Descrição. Vai ser como vai... Descrição. Vai falar o que vai acontecer no seu vídeo. Pra as pessoas saberem. Palavra-chave. Vai o que... Vai... O que o povo vai... Vai digitar pra aparecer o seu vídeo. Aí, quanto mais palavras você colocar na palavra-chave, mais é provável que apareça o seu vídeo. Categoria. Categoria. Você vai selecionar uma categoria. No meu exemplo desse vídeo que eu tô mandando de jogos. Aí, você seleciona a categoria dependendo do seu vídeo. Aí, quando você clicar em salvar alterações, quando terminar o vídeo, quando terminar de postar o vídeo, essas alterações vão ser incluídas dentro dele mesmo. Entendeu? Aí, ó. Se você quiser enviar outro ao mesmo tempo que tá enviando esse, você clica aqui em enviar vídeo e faz a mesma coisa enviando dois ao mesmo tempo. Aí, aqui, ó. Aí é isso. Depois que enviar, aí você vai ter que esperar um pouco. Aí, depois você vai aparecer no seu... Aí, se você só digitar a palavra-chave, vai aparecer o seu. Aí, você assiste lá pra ver como ficou. Então, é isso. Falou, galera.